Me disse que não está entendendo Nada do que estou me dizendo Menina, ser feliz é estar Muito além que achar tudo lindo É muito mais Que apenas sorrir Linda, pequena, autoritária Sem limites Me disse que não está compreendendo Que não gosta do que estou me dizendo Menina, ser feliz é estar Muito além que achar tudo lindo É muito mais Que apenas fugir Linda, pequena, solitária Sem limites Por isso falo com você Só amanhã Só amanhã Agora não dá Aprendi que amar também é negar dizer não Insiste, persiste a todos Conquista Seu jeito é piegas Boeril, digo que sou sua fã Por isso falo com você Só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã Agora não dá Aprendi que sou sua fã Aprendi que amar também é negar dizer não Insisto 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 Persisto E a todos Conquisto Meu jeito é infame Meu jeito é infame Meu jeito é infame Insisto Confesso que é meu fã Ela é terrível, temperamental Ela é terrível, temperamental E eu sou terrível, sensacional Não dá Aprendi que amar Legenda Adriana Zanotto